Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank agora com o segmento Alta Renda Partners Alta Renda Carbon Partners Alta Renda Carbon Pois é, você que é cliente do C6 Bank terá um segmento voltado para você Alta Renda Partners Carbon C6 Bank aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meus amigos, nossos inscritos e membros do canal vem recebendo informações aí junto ao C6 Bank para entrar no nicho aí de clientes Alta Renda o C6 quer enfrentar o segmento nos grandes bancos enfrentar o Itaú Personalité enfrentar o Santander Select que acabou desandando de vez agora com essa postura do Banco o Bradesco Prime o Banco do Brasil estilo digital Banco Safra Alta Renda Pois é, C6 Bank quer enfrentar esses bancos como por exemplo o Banco BRB Milênio Capital é a afinidade do Banrisul olha o tamanho da grandeza que temos no Brasil segmento de alta renda e o C6 Bank vem enfrentar também agora o C6 Bank lança na sua plataforma junto ao segmento alta renda C6 Bank Carbon Partners atendimento exclusivo para tratar do seu relacionamento e negócios com o C6 Bank a gente trabalha sempre para oferecer uma experiência cada vez mais leve e descomplicada com os produtos e serviços que sejam realmente relevantes para a sua vida por isso, estamos felizes em dividir mais uma novidade com você agora, clientes selecionados do C6 Bank vão passar a contar com o Carbon Partner um profissional dedicado para cuidar do seu relacionamento e negócios com o C6 Bank e você faz parte deste grupo aí eles colocam o nome da gerente dele tá lá o nome dela vou pular aqui o nome seu Carbon Partners vai entrar em contato em breve pelo telefone cadastrado na sua conta mas se quiser garantir seu atendimento já é só enviar um e-mail para o nome dela vai ser um prazer chegarmos ainda mais longe juntos até mais time C6 Bank Leandro, o que você acha disso? bem, como todos sabem o C6 Bank trabalha aí já com o segmento cartão black voltado para o público de alta renda no entanto, a política do cartão do banco não atende o perfil então, nós sabemos que para poder ter o cartão black basta investir 10 mil reais transformar o cartão Platinum Standard em Black e como você sabe o cartão black do C6 tem anuidade 12 de 85 mas você isenta através de gastos mensais 8 mil por mês isenta anuidade ou levando 50 mil de investimentos isenta anuidade do cartão também a outra possibilidade é você trocar os pontos por cashback e pagar a fatura ou trocar os pontos por isenção anuidade do cartão então, também é possível dessa forma com o C6 Bank e dentro da plataforma digital o que você vai ter de alta renda? vai mudar que vai ter o telefone do seu consultor do seu agente, gerente do C6 Bank então, vamos supor que seja o seu gerente vai aparecer o nome dela no aplicativo o dele no aplicativo o e-mail e o telefone para você entrar em contato você terá um contato mais direto você que foi escolhido para ser cliente alta renda do banco hoje, para você falar com o C6 Bank ou é pelo telefone, que é demorado ou através do robote através do aplicativo e chamar o atendente para falar com você nessas condições, o seu gerente está à disposição dentro do horário comercial, logicamente para falar com você sobre investimentos falar da sua conta falar das suas movimentações falar do cartão de crédito falar de anuidade entre outros benefícios e serviços que você queira com o C6 Bank então, esse gerente, esse consultor estará à sua disposição exatamente como acontece hoje com os grandes bancos de alta renda o C6 quer entrar nesse nicho sabendo que existe uma grande oportunidade de se manter aí então, o C6 Bank hoje tem um dos melhores produtos no mercado digital, ele tem cheque especial tem empréstimo pessoal taxas competitivas cartão de crédito competitivo uma das maiores anuidades de um cartão black o C6 tem o programa de fidelidade deles é maravilhoso o C6 Carbon eles trabalham aí com o cartão black platino e standard ele tem aí a transferência dos pontos para Latam, Azul, Smile, Stop e Livelo então, ou seja o C6, ele tem grandes benefícios grandes produtos voltados para o público e tenho certeza que este conceito do alta renda caso dê certo ao C6 Bank caso eles saibam trabalhar bem direitinho com o público de alta renda só tem a ganhar enquanto os grandes bancos vêm perdendo seus clientes de alta renda como é o caso de Santander caso do Bradesco entre outros o C6 pode ganhar essa fatia eu aqui no canal eu vi aqui vários clientes que eram de bancos de alta renda falaram assim estou caindo fora desses bancos de alta renda devido a cobrança de tarifa cobrança de anuidade e não tenho nada com eles e já o C6 Bank me deu um cartão com 100 mil de limite me deu cheque especial me deu empréstimo pessoal por que eu vou ficar num banco que me cobra tudo isso e um banco que é digital que não me conhece praticamente me deu tudo isso e eu não vou ficar com ele então muitos membros do canal deixaram os grandes bancos de alta renda para trás e foi trabalhar com o C6 Bank devido a essa política essa postura do banco com a chegada do segmento de alta renda eu vejo aí muita prosperidade para o C6 Bank ainda mais porque o pessoal está cansado de estar nesses grandes bancos de alta renda só levando fundo pagando tarifa pagando idade você pede um homem de limite nega você pede um crédito pessoal é negado você pede um cheque especial você é negado eles analisam detalhe por detalhe coisa assim que não tem noção são coisas que não agregam a nada vou dar um exemplo para você o que muda para o banco querer conhecer o cliente dois anos atrás o que muda para o banco saber que o cliente lá atrás ele teve um problema financeiro ele pagou ele honrou atrasou mas pagou com desconto ou não mas ele pagou porque foi a proposta que foi aceita a proposta que foi contemplada com o banco por que que a punição continue? por que que a punição continua? né então muitos dessas pessoas que não conseguem crédito hoje com as grandes instituições os bancos digitais estão nadando de braçada nós estamos com mais de 60 milhões de pessoas endividadas isso faz com que vocês não tenham crédito o grande banco não terá crédito porque essas pessoas não poderão arcar com crédito não é verdade? ou seja não tem para onde ir e os grandes bancos digitais estão abraçando esses clientes que tiveram problema lá atrás e que não estão dando crédito eles pegam esse cliente e olha como está aí o mercado aquecido né então o segmento alta renda todo mundo quer entrar todo mundo quer ir né então caso o C6B consiga trabalhar de forma honrosa esses clientes saiba trabalhar realmente esses clientes do perfil alta renda eles só tem a ganhar e eu vejo isso com muito bons olhos além de outras coisas legais que o C6 está trazendo para o público de alta renda também então vamos preparar aí que está vindo coisas boas coisas legais para você que vai ser Carbon Partners se preparem que tem coisas boas vindo aí para vocês pessoal eu espero então que vocês tenham gostado da novidade do C6 Bank aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então Paulo Roberto um grande abraço Victor Hugo um grande abraço Chacal YT boa tarde Amanda Feitosa um grande abraço Renata Andrade um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço Tchau